A prioridade do nosso governo vai ser a educação. Então a gente vai abrir vaga de creche, a gente vai formar o professor do segundo ano pra ensinar a criança a ler e escrever na idade certa. Vamos distribuir material da alfabetização. Se acabar com essa história de você quando precisa de uma cirurgia, tem que ir atrás de um deputado ou de uma deputada. Hoje, pra cada policial que você vê na rua, ele tá fazendo o papel de três. Eu quero promover na Paraíba a mudança mais profunda possível, porque eu vejo que as pessoas estão passando por um momento muito duro. O orçamento da Assembleia é desproporcional. A gente tem que ser competitivo pra Paraíba gerar emprego e ter esse avanço social. A gente vai criar a Delegacia da Saúde. Ter toda uma estrutura, um delegado casca-grossa com uma equipe. Dos 513 deputados, quantos renunciaram à aposentadoria especial? Eu renunciei fazendo minha obrigação, não tô fazendo nada do outro mundo, não. E o que o empreendedor quer, Danilo, é que o governo do Estado saia da frente, pare de atrapalhar. O combate à criminalidade é uma urgência que nós temos hoje. Eu acho que cada geração vai atualizando a maneira de enxergar o mundo. Eu não tenho a experiência velha, eu tenho uma experiência nova, de uma nova mentalidade.